A CIDADE NO BRASIL Sou dragão, sou dragão, sou dragão, registrado na página da história Com Goiânia nasci, sou o primeiro, campeão de muitas jornadas Sou atlético, dragão, campineiro, dragão, dragão, dragão O povo em delírio, rebenta coração Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta coração O negro, nação de heróis, na chacrinha seu grito surgiu Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta coração Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta coração O negro, nação de heróis, na chacrinha seu grito surgiu Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil